TC News, seu resultado é nossa marca. Fala Massa, tudo bom com você? Como vai? Boa tarde. Boa tarde Medina, boa tarde pessoal, tudo bem? Tudo certo Massa. Ô Massa, queria um pouco da sua visão a respeito dos mercados. Desde a sua última participação conosco aqui, Massa, durante a tarde, um sentimento de aversão ao risco bem maior, imperando nos mercados globais, principalmente na bolsa local, essa questão envolvendo fiscal no país, e também juros nos Estados Unidos, um adiamento no corte, mexendo com os investidores. E como que você projeta o mercado com este novo cenário, Massa? Boa Medina, eu já vinha um pouco cético com o mercado, na minha opinião, não que tinha algum evento para acontecer, mas já tinha muita coisa no preço, se a gente olhasse o S&P ali a 5.200, 5.300 pontos, tinha muita coisa precificada. E o mercado estava tentando prever quando ia ser o corte, porque ali seria o trigger que o mercado poderia realizar um pouco. Mas se a gente voltar um pouco lá atrás, em novembro, o Powell deu o guidance, que já tinha estabilizado a inflação, e o mercado ali começou a precificar, você teria 5, 6 cortes aí em 2024. Só que a gente viu um petróleo mais forte, e alguns índices de inflações também mais fortes, acabou tirando isso do radar. E agora acho que o Fed está em uma situação um pouco complicada, porque parece que o Powell vem querendo cortar, ele deu o sinal de cortar juros, para talvez favorecer um pouco o Biden, porque a inflação alta tira muita popularidade. Só que agora os índices de inflações pioraram. Então o Fed está em uma situação bem delicada. E eu acho que o mercado vem realizando, porque ele está com medo. Quanto mais tempo o Fed demorar para cortar os juros, mais vai afetar a economia. E acho que agora já chegou num momento, vamos dizer, perigoso para o Fed. Eu acho que teria que ficar de olho nos dados. O último dado foi ruim. A gente tem mais dados semana que vem, para ver o que pode direcionar ali. Estão falando aí, um, dois cortes esse ano. Então é bem ruim. Isso acaba contaminando um pouco o Brasil, que a gente fica meio na dependência dos Estados Unidos. Pois é, ô Massa. Você hoje, pelos dados que temos, ô Massa, à disposição, você é da turma que espera apenas um corte de juros nesse ano nos Estados Unidos, ou dois cortes de 25 pontos base, ô Massa? Os dados, eles mostram o que na sua avaliação? Os dados, eles estão oscilando aí entre um e dois cortes, tá? Medina, está bem volátil o mercado. Mas eu acho que se a gente ver uma queda, assim, na Bolsa americana mais forte, isso pode fazer o Fed cortar juros, né? Assim, porque a Bolsa, quando ela cai, ela vai desinflacionando o mercado, né? A gente já vê um petróleo um pouquinho mais calmo, né? O petróleo estava 92, está 87 dólares. Então, isso vai meio que ajudando, né? Mas acho que hoje o cenário aí, se olhar hoje, né? O Fed tem o quê? Vai ter um, dois cortes para fazer, não tem muita coisa mais para fazer, entendeu? Teria que melhorar bem os dados de inflação aí. Porque se ele corta, aquele tal problema, né? Se ele corta no momento errado, é pior, né? Então, ele tem que estar bem ancorado, né? Foi o que aconteceu no passado. O Paulo ancorou, que ia cortar, porque os dados pioraram, né? Agora o mercado está sentindo. Uhum, boa. Tem algumas perguntas chegando para o Massa aqui. Você já pode ir mandando mais mensagens também. O Raul conosco. O Fabio Borges Arraes também mandando alguns pedidos para o Massa poder trazer uma análise também no dia de hoje. Ô Massa, mas e você? Você está fazendo operações apenas mais curtas, day trade, swing trade? Em relação à carteira, você está com caixa mais alto nesse momento? Você enxerga oportunidades na bolsa local diante do cenário que a gente está traçando por aqui, Massa? Olha, a bolsa, alguns papéis já estão começando a ficar baratos, tá? Eu estou com uma carteira aí, eu tenho algumas posições compradas, tá? Que apanharam um pouco, porém eu estou com um caixa aí que na minha opinião é razoável, né? Que é em torno de 20%. E tenho tanto short aqui como lá fora no S&P, né? Isso acabou segurando um pouco a carteira, porque quando o mercado foi subindo, eu já estava com medo dessa distorção a uma hora chegar, né? E não está protegido, né? Por fim eu montei isso, mas eu acho assim que tem que esperar, tá? Eu acho que o mercado lá fora ele está um pouco volátil, né? E bem agressivo. Por enquanto eu não faço nada, eu vou manter assim aí do jeito que eu estou, com esse caixa e com os shorts lá fora, né? O primeiro passo vai ser gerar os shorts e daí olhar alguns papéis aqui para comprar no Brasil. Boa, ô Massa. Ó, tem uma galera mandando algumas perguntas, ô Massa, para você, para dar uma análise aqui, eu vou te repassar. A galera falando de Tots, que foi o último comentário do Ulig aqui, ô Massa. Você gosta do papel também? Uma alta bem significativa hoje. Medina, essa eu vou ficar te devendo. Eu não acompanho a empresa, faz um tempinho que eu não olho. Subindo 3,32% aos R$ 27,99. O Kendall Vermelho falando que vendeu Tots no Swing Trade. R$ 28,15, stop acima das médias móveis no mensal, R$ 29,75. O Ike graçando que o book de Tots é medonho. Um book vida louca na avaliação dele por aqui. Abraço. O Raul, ô Massa, ele pergunta se você acompanha Ezetec. Os papéis de Ezetec hoje estão operando numa queda de 1,18% aos R$ 13,46, Massa. Olha, Ezetec eu não acompanho, tá? Do setor, eu acho o Moura legal, tá? E gosto também ali, MRV, tá? MRV tem alguns ruídos aí. Até ontem a gente fez um TCcast bem legal com o pessoal. Eles debateram bastante essas duas teses. Me parecem as melhores aí, tá? Que assim, a MRV tem o problema da Résia, né? Mas, ao que parece, eles vão fazer um spin-off e pode destravar valor aí de tirar do mercado, começar a entender como funciona uma empresa e como funciona a outra, tá? E a Moura aí que vem entregando bons resultados, né? E tá descontada aí. Acho que se olhar, a Moura deve ter caído uns 15, 20% recente, tá? Eu gosto, assim, eu tô... Não vou dizer que eu gosto, né? Tô querendo olhar essas duas aí pra talvez comprar. Ô, Massa, sempre que a gente fala de construção civil, né? Em condições normais de temperatura, quando se fala que os juros ficam em patamares mais altos, é ruim pro setor de construção, empréstimos mais caros e tudo mais. E a gente teve uma semana, né? De DI's explodindo, né? Ô, Massa. Isso não é prejudicial pro setor como um todo? Sim. Por isso que eu acho que daí tem que comprar empresas ali que você vê que é barata, porque a empresa, ela acaba, como ela tem muito prêmio, né? Do seu lado, você acaba comprando papel barato, já tem muita coisa no preço, o papel não apanha tanto o cenário piorar, né? Que nem você falou aí, os DI's foi... Teve um movimento bem forte nos DI's, né? A gente viu os DI's subindo forte nos últimos pregões. Parecia que ia parar dois dias atrás. Por fim, ontem teve uma estopeira bem forte nos DI's. Hoje de manhã abriu bem feio também, feio quando a gente diz é batendo nas máximas, né? Então, movimento que é difícil de ser quando para. Ao que parece, já calmou, tá? Mas é um ponto de atenção aí pra ir com calma nesses papéis aí. Se for pra chutar, olhando daqui pra frente, eu acho que normaliza, tá? Até porque a gente já tem um petróleo um pouco mais calmo, mas tem que depender, tem que ficar muito de olho na Treasury de 10 anos, nos Estados Unidos e petróleo, que é o que tá mandando em tudo aí hoje. Boa, Massa. São 4 horas e 8 minutos. Um abraço aqui também pro Fábio Borges Arraes. Ele pergunta, Massa, não sei se você acompanha, porque Clear Sale não para de subir. É um papel que tem mesmo dado essa alta forte nos últimos dias. CLSA3, deixa eu pôr pra ver como é que tá hoje no gráfico. 9,18% esse avanço em Clear Sale ou Massa. Tem alguma explicação? Chegou a ver esse papel antes, Massa? Sim. Dei uma estudada nessa empresa, já tive no passado, tá? O que acontece dessas empresas é que elas ficaram muito amassadas na Bolsa, né? E a Clear Sale aí em especial, saiu uma matéria recente aí, que tinha um possível comprador, que era a Serasa, né? Que poderia pagar um prêmio substancial aí pro preço de tela, né? Isso acabou animando bem o mercado, né? O que aconteceu, e tem outras empresas assim, né? É que como o mercado tá muito ruim, o preço das empresas, eles vão sendo comprimidos na Bolsa, né? E daí quando aparece um player, vamos supor, pra comprar a empresa, ele tem que pagar um prêmio pro controlador, só que não é um prêmio sobre o que tá na tela, né? É um prêmio sobre o que o controlador acha na empresa, né? Aí a gente vê essas extravadas de valor no papel, tá? Isso, geralmente, ô Medina, é um sinal aí pra ficar de olho, né? Porque quando o mercado, ele começa a cair muito, começa a sair deal, por quê? Porque os valores ficam... Como é que fala? Ficam atrativos, vamos dizer assim, né? Não no caso da Bolsa inteira, mas no caso do setor aí da Clear Sale, né? Que é tecnologia, etc. Ô Massa, daqui a pouco eu trago mais perguntas da audiência. Mas é que eu vi na plataforma do TC nessa semana, você fazendo algumas operações do dólar, né? Hoje o dólar futuro subindo R$ 5,257. O dólar tente também pregões autistas, ô Massa. E hoje o presidente do BC, Roberto Campos Neto, ele meio que minimizou, né? O BC não intervir no câmbio nessa alta. Ele fala que o BC só intervém pra corrigir mau funcionamento. E que pelo menos a autarquia não analisou essa alta recente com mau funcionamento. Qual que tá sendo a sua visão pro dólar, hein, ô Massa? Até onde você imagina que essa moeda pode chegar em meio a todo esse cenário que a gente tem conversado no programa hoje? Legal. Eu acho que o dólar hoje, né? A gente olhando, ele é um trade mais simples, tá? Inclusive mais simples que o índice pra operar, né? Porque a gente olhando o índice como um todo, você tem Petrobras, Banco do Brasil, que tem muita coisa ligada ao governo. E o governo nessa batalha aí de ajustar o fiscal, ele pode usar alguma coisa aí dessas estatais, como foi o acordo com o CARF que estão tentando costurar pra arrecadar mais, né? Então eu acho o dólar hoje um trade mais simples, né? Eu fiz um trade vendido, deu acho que 14 ou 15 pontos, foi bem legal o trade. E eu montei outra posição vendida também, tá? Eu acho que o dólar, ele acalma antes que a bolsa, tá? Por isso que eu tô indo na venda do dólar em vez de comprar índice por enquanto, né? E se a gente olhar o cenário hoje, se a gente parar os juros por aí, o carrego do dólar é um carrego ainda atrativo, né? Então ele ajuda quem tá vendido, né? Porque quem tá vendido acaba ficando com o carrego da posição. Boa, ô massa. Outras perguntas chegando por aqui, hein? Galera comentando tanto no nosso YouTube quanto na plataforma do TC. TC.com.br pelo aplicativo, cê manda a sua mensagem por lá. Lucas Marcília brincando com o massa aqui na nossa plataforma, viu, ô massa? Mas o Ronaldo no YouTube, massa, ele pergunta se você conseguiria analisar Bpac11, BTG. E a gente pode estender, né, setor financeiro como um todo, ô massa. Primeiro, se você gosta de Bpac e se tem algum outro ativo do setor financeiro que você olha com mais carinho. Olha, Bpac não, tá? Eu acho que negocia com bastante prêmio. Hoje deve estar 2.7 Facebook, tá? Contra um banco Inter aí que deve estar 1.2, 1.10 talvez, tá? Então eu prefiro Inter, que é o que eu tenho na carteira. Se for olhar os bancões aí, eu acho que Bradesco é um nome que pode ter um preço legal também. Então uma Vesbu, que apesar de toda melhora, ou até um Itaú aí se cair mais um pouquinho, né? Vim ali nos 28, 27 Itaú. Eu prefiro do que, desculpa, do que BTG, tá? Então acho que os papéis para ficar de olho aí, na minha opinião, é Inter, Bradesco e Itaú, tá? O Gilmar Rodrigues, massa, você falou de MRV e aí ele pergunta, ô massa, mas qual seria a melhor hora para comprar MRV? Agora é um bom momento ou espera alguma correção maior, Massá? Olha, o mercado aí, Medina e Gabriel também, o mercado recente aí ele tá no mini sell-off, né? A gente vê que tudo tá caindo, o mercado já não tá olhando o que faz sentido, né? Se você olhar alguns papéis aí que aparentemente estão baratos, eles estão caindo todo dia, porque é briga de liquidez, né? O fundo que tá tomando stop no DI, aí o cara precisa ajustar a carteira, ele tem, sei lá, lojas Renner na carteira, não importa o papel tá barato, ele tem que vender para cobrir margem, né? Então o mercado fica meio irracional. Nos preços de hoje aí parece já interessante, tá? Mas se o cenário piorar aí vai continuar essa sangria, tá? Eu, assim, não tô animado por enquanto a comprar nada, tá? Eu tô olhando algumas coisas, mas ainda não comprei, tá? Eu acho que o mercado pode dar uma piorada, não por Brasil, que eu acho que o pior já entrou no preço, mas eu acho que pelo exterior, tá? Uhum, perfeito. Ó, Massa, chega uma pergunta aqui, achei legal, do Pedro, pelo nosso WhatsApp, mandou boa tarde aqui pra gente, ele gostou de uma ajuda, Massa, e essa dúvida acho que é legal, você trazer um pouco da sua visão, o que você acha melhor, né? Ele diz que quando ele faz day trade, ele prefere operar muito mais papéis do que índice ou dólar, ele acha muito mais direcional, porém, né, ele acha que os custos, quando operar os papéis, eles são muito altos e a operação fica inviável por causa do preço. Ele pergunta se existe alguma maneira de lucrar no day trade com papéis e evitar que os custos comam todo o lucro da operação, Massa. Você é um dos nossos especialistas aqui também, né, no trade diário, Massa, tem alguma dica pro nosso espectador, o Pedro, que mandou mensagem no WhatsApp? Claro, Pedro, sobre o tipo da operação, aí vai de trader pra trader, tá? Tem cara que opera muito bem índice e não sabe operar papel. Se você ver que está indo bem em papéis, é importante você ir ajustando a estratégia pra ir cada vez mais melhorando a assertividade e ganhando dinheiro. Quanto aos custos, o ideal é como se opera muito day trade pra uma corretora que tem taxa zero de corretagem, tá? As outras taxas são da Bolsas, né, que é emolumento e liquidação, aí não tem mais o que fazer, você tendo uma taxa zero de corretagem já ajuda, tá? Que é o que a gente tem aqui na TC Investimentos, que é junto com a Genial, tá? E tentar aí também não operar muito grande, né? Eu acho também, tá, papéis mais simples, porque às vezes no índice você vai operar, sei lá, você acha que o índice tá barato, tá barato não, né? O índice vai subir, aí você compra e sai uma notícia da Petrobras, né? Então eu gosto também de ir mais em papéis, porque a operação fica mais simples, né? A não ser quando você não sabe, né? Vamos supor, a Bolsa cai mais 5%, aí um exemplo. Eu acho que o mercado tá barato, mas eu não sei qual nome que vai subir, aí eu acabo indo no índice mesmo. Boa, é a visão aqui do nosso Israel Massa no programa. Ô Massa, agradeço muito a sua participação aqui com a gente, hein? Antes de ir embora, tem uma notícia corporativa que tá sendo muito comentada, que é uma possível fusão entre azul e gol, né? Via troca de ações com o controlador da concorrente. Como que você analisa essa negociação, Massa? Se faz sentido na sua avaliação? E pra quem tem papel, se dá pra surfar esse noticiário envolvendo possível fusão entre azul e gol? Olha, fusão é complicado de analisar, Medina, porque como tem troca de ações, vai depender ali da proporção tudo, né? Em tese, assim, vamos lá, a Gol, ela tá muito mal, né? Em tese, tá pelo preço aí, a gente vê que a empresa quebrou, né? Ela vai ter um aumento de capital gigante aí, né? Vai converter a dívida em equity, com isso os acionistas vão estar diluídos, por isso que a ação caiu. E a azul, ela tá aí... Até então, ela tava performando bem, né? Por quê? Porque ela ia meio que surfar sozinha. Se eles fizerem uma fusão bem desenhada, eu acho que poderia ser bom aí pra azul, né? Que ela vai operar com uma margem maior no longo prazo. Só que eu acho que, assim, é muito ruído pra você olhar agora, né? A gente vê aí, que nem eu falei, alguns papéis na Bolsa, que você já vê uns preços interessantes, né? E eu acho que tem muita variável, né? Vamos supor, se a Gol, ela entra com uma participação muito grande dentro da azul, acaba sendo ruim pros acionistas atuais. Mesmo que lá na frente vai ser bom, entendeu? Então, tem muita variável aí que pode mudar, né? Além disso, pode não acontecer a fusão, né? Que daí seria, acredito, que até melhor pra azul. Um cenário meio complexo aí, na minha opinião, de, assim, tentar entender o que vai acontecer com a azul, tá? Pode vir também, ah, o governo vai fazer um aporte, entendeu? Via BNDES, e daí fica mais tranquilo a estrutura de capital pras duas empresas. Pode ser aí também, mas é difícil analisar, entendeu? Acho que tem muito chão ainda pra andar. Ó, o nosso Júlio César, ele falou que ele opera as ações entrando pelas opções de maior volume, o maior delta. Os custos são poucos centavos aqui, é, o comentário do Júlio César. Eu tava me despedindo, Massa, mas as perguntas não podem chegar, viu, Massa? Já, já eu te libero aqui, é que o Kendall indeciso, ele perguntou, Massa, poderia analisar Vivo? Você acompanha o setor, Massa? Ah, essa Vivo aí eu tinha uma venda nela, tá? Acabei estopando meio no zero a zero, eu acho a empresa cara, ela negociava ali, eu vendi quando eu tava no 52, 51, tá? Ela negociava, se eu não me engano, tá, Medina? Faz um tempinho, ela negociava a 15 ou 16 vezes lucros, tá? Eu acho, pô, você tem, sei lá, uma Neo Energia, negociando a 4 vezes lucro hoje, entendeu? Então, acho que tem coisas aí na Bolsa que você tem que olhar bem pra você não entrar numa empresa que você paga muito prêmio por a que a empresa entregue, entendeu? Mas também aí, você vê, no fim, a Bolsa caiu aí, eu acho que uns... A Bolsa caiu uns 7, 8%, né? O papel tá 48, é um papel que o mercado gosta muito, né? Conhecido como quality, né? Então, acho que eu não faria nada aí, nem short, nem compra. Boa, Massa! Bom, Massa, agora sim, obrigado, viu? Pela participação aqui conosco, um forte abraço a você e até a próxima, Massa! Eu que agradeço, um abraço aí, pessoal, um prazer participar com vocês. Prazer é tudo nosso, Israel Massa, aqui conosco no Tarde TC News. E só um aviso também, né? O Massa, ele vai participar conosco agora também, a partir das quartas-feiras, hein? Uma mudança no nosso programa, a partir da semana que vem, o Israel Massa. São 4 horas e 20 minutinhos, daqui a pouquinho o Márcio Bombom, hein? Estará conosco pra participar do Tarde TC News. Deixa eu só dar, trazer essa informação a respeito de Azul e Gol, os detalhes, né? Da informação que veio da Bloomberg, de que o empenho da Azul em fechar uma fusão com a Gol ganhou força nas últimas semanas, com as negociações em andamento pra alcançar um acordo com o acionista controlador da aérea concorrente brasileira, de acordo com essas informações da Bloomberg, no cenário avaliado, o grupo Abra passaria as suas ações da Gol pra Azul em troca de uma participação na nova companhia aérea combinada. É um modelo de transação, de acordo com a Bloomberg, que poderia seduzir a Azul, porque a companhia não teria de botar muito dinheiro no acordo, se é que teria de pôr algum, de acordo com as informações da Bloomberg. Caso a negociação se concretize por esse modelo, o Abra manteria inalterada a sua participação na colombiana avianca. Qualquer acordo, porém, precisaria ser aprovado pelos controladores, credores, acionistas de empresas, além dos órgãos reguladores. E as ações das duas companhias estão operando diferente, a Azul está caindo 4,20%, inclusive é o papel que mais cai dentro do índice hoje, papéis preferenciais cotados a R$10,01, enquanto as ações da Gol na outra ponta sobem 2,92%. R$1,41. Em março, a Azul contratou o Citigroup e o Guggenheim Partners para formatar um acordo a ser oferecido a Gol, que está em recuperação judicial para reestruturar a sua dívida depois de enfrentar dificuldades para fazer pagamentos e arcar com despesas como as com combustível. A ideia da potencial negociação com o Grupo Abra ganhou força nas últimas semanas com as tratativas entre as empresas esquentando. A Azul e Gol integram um trio de companhias aéreas, incluindo a Xilina Latam, que domina o mercado de aviação civil no Brasil, que é o maior mercado da América Latina. Embora as duas empresas atendam algumas rotas de alto tráfego, a Gol está mais concentrada em voos entre São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, enquanto a rede da Azul para outras cidades do país é mais ampla. A Azul e o Grupo Abra não comentaram, a Gol também não respondeu aos questionamentos da Bloomberg. Um eventual acordo precisaria ser aprovado pelos órgãos reguladores do Brasil e de outros países envolvidos na transação. Embora a fusão da Azul e da Gol possa reduzir o número de grandes operadoras aéreas no Brasil de três para duas, de acordo com a Bloomberg, a Azul está otimista de que poderá obter aprovação. A Gol pediu para ingressar, a gente lembra, no Chapter 11 nos Estados Unidos, que é um processo semelhante à recuperação judicial brasileira, após ter de lidar com 2 bilhões e 700 milhões de dólares em passivos de curto prazo, além de ter feito mais de uma dezena de troca de dívidas. No processo, a companhia conseguiu ampliar o empréstimo vindo de credores de 950 milhões para 1 bilhão de dólares. A Avianca, né, ela entrou no Chapter 11 lá em 2021 e está numa posição melhor. Os títulos da companhia entregaram retorno de 26% aos investidores no ano passado, em comparação a uma média de 6,6% vindo de empresas latino-americanas no período, de acordo com a Bloomberg. Então tá aí, Azul negociando fusão com a Gol via troca de ações, com o controlador da concorrente, o Grupo Abra ficaria com uma fatia do capital da nova companhia resultante desse acordo. É um dos principais destaques aqui do nosso giro corporativo de hoje, esse movimento envolvendo a Azul. São 4 horas e 24 minutos. Deixa eu atualizar o cenário de Estados Unidos. Lá mudou um pouquinho, né, os índices estão mistos por... Agora a gente tem o S&P 500 numa leve queda de 0,13%, R$ 5,015, esse é o gráfico de 5 minutos por lá. Nasdaq 100 tá caindo com mais força, 0,44%, 17.415 pontos. Dow Jones avança 0,10%, 37.788 pontos. A gente pode observar também as treasuries de 10 anos nos Estados Unidos, que sobem 5 pontos base, 4,639% ao ano. No curto prazo, as treasuries de 2 anos avançam 5 pontos base, a 4,988% ao ano. São 4 horas e 25 minutos. Daqui a pouquinho, né, teremos o Márcio Bombon, que já está conectado aqui pra participar do nosso programa. Fala, Bombon, tudo bom com você? Boa tarde, como vai? Fala, meu grande Medina! Boa tarde, cara. Tudo bem, graças a Deus. Muita volatilidade hoje nos mercados, hein, cara? Dando oportunidades também, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso aí, sobre o índice aí, especialmente o índice aí, que foi e voltou. Deu muitas oportunidades. Tudo bem, graças a Deus, Medina. Que semana pra gente? Pois é, uma semana, digamos, mais estressada, com mais oscilações, ô Bombon. Principalmente no dólar, né? Mas eu queria primeiro o índice, ô Bombon. Um pouco da sua avaliação a respeito do índice nesses dias. A gente teve a mudança de contrato, né? Ontem o índice futuro agora está caindo 0,29%. 125.555 pontos. E aí, ô Bombon, o que deu pra fazer? O que está dando pra fazer no índice nesses últimos pregões, Bombon? Boa, seu Medina! Falou uma coisa interessante agora, cara. Realmente o índice, justamente com a mudança do contrato, né? Todo mundo que é especulador, todo mundo que é trade, né? Estava esperando realmente analisar se esse novo contrato, o contrato M, né? Ele ia vir pros patamares, vir pros patamares aí do contrato que venceu na última quarta-feira, né? E o que aconteceu? Se ele ficasse pra baixo nos mesmos níveis do preço do contrato anterior, mostrava o quê? Mostrava uma rolagem mais negativa, né? Ou seja, os seus especuladores não estão mais pensando tanto nesse primeiro momento, né? Que tudo pode mudar nesse primeiro momento que o mercado possa voltar de novo pra aquela região dos 130 mil. Então, a gente ficou muito apreensivo ontem pra ver se ele ficasse acima daquelas máximas lá nos 127 mil pra ele começar a andar ou se ele voltasse, né? De novo, esses patamares aí dos 125 mil. E aí, olha que surpresa agradável, que precisa boa hoje aconteceu, né, cara? Então, o mercado hoje, ele já abriu aí, né? Ele já abriu perto dessa região dos 126 mil, né? Dos 126 mil e 126.350. Ficando acima daquela região aqui, ó. Essa região do 500 aqui de ontem também, que abriu perto de ontem, daria um sinal maior de compra, né? Mais comprador pra cima. E aí, acontece. Ele abriu aqui perto dos 300 e já veio perdendo o ajuste anterior, ó. Que era o 126 mil, 126 vezes 100. E na hora que ele perdeu, de fato, aí, os 126 mil, a gente deu venda, né, cara? A gente trabalhou vendido nessa região dos 126 mil e conseguiu fazer um belo day trade de abertura já. Aí ele veio perdendo também o ajuste, que era o 900. Ele veio parar aqui perto, já aqui perto aqui já, do 300. Mas a grande briga meu foi aqui, ó. Perto do 450, 420. E depois, o que aconteceu, Mendina? Voltou tudo, cara. Quando ele vai, né, faz esse movimento em V, não tem jeito, né, cara? Tem uma rejeição muito grande aí, um suporte muito grande. E aí ele volta novamente pra cima, vem fazendo novas máximas aqui. E aí fica muito mais difícil. Mas aí fazendo um mercado mais tomador, né? Ficando acima da abertura, um mercado mais comprador. Depois ele voltou perto da região das 11 horas, né? Na máxima. E ele veio voltando. E aí, interessante, tá? Perto das falas aí, né? Do Campus Neto aí. Quando ele vem perdendo aqui o ajuste, ó. Ó a mudança de cenário que ele vem, né? Tava totalmente comprador aqui o mercado. Na hora que ele perdeu o ajuste, a gente tinha comentado desse movimento, né? Que ele veio de cima pra baixo, depois de baixo pra cima. E quando ele volta, ele pega uma força maior e veio fazer os fundos aqui perto dessa região do 124.950. E aqui, que é a grande fala que eu vou trazer pra vocês aí, tá bom? Se ele voltar de novo nesse patamares amanhã, né? Hoje ou até amanhã, ficando de novo aqui, ó. Abaixo. De 124.900 aí. Aí sim, ele tende a cair muito. Dá pra tentar trabalhar vendido. Lembrar que a mínima do outro contrato é o 123, cara. 123.000, né? 123.760. Então, se ele perder nessa região dos 125.000 aqui, ele pode, né? Colar muito próximo aí da mina do contrato anterior. Agora, se de fato, de novo, né? Ele ficar de novo acima desse 126.000 aqui, ganhar essas máximas. Aí sim, a gente vai entender que o mercado tá mais comprador, né? E aí a gente vai tentar trabalhar comprado. Mas, tecnicamente, Medina, eu acredito muito mais na venda, né? Que o mercado possa realmente cair do que realmente ele poder voltar de novo os patamares pra cima. Tá bom? Ô, Bombom, o Kendall Vermelho aqui no nosso YouTube, ele falou Bombom, fiz um trade de manhã. Quando perdeu a abertura e depois perdeu o fechamento nos 900, bati vendido e levei os 500. E aí ele te pergunta, o pensamento correto na sua avaliação? Certíssimo, certíssimo. Por quê? O mercado, né? Como que ele tava aí na rolagem, ele virou uma rolagem mais autista de compra, o que acontece? Ele tem que dar sempre a continuação do movimento. Ele tem que ficar... Abriu a abertura pra nossa primeira briga do mercado, né? Se a gente for entender. A gente falou que é o primeiro VWAP do dia, é a abertura. Por quê? Tem de fato ali uma briga entre o comprador e o vendedor. Então, quando ele abre pra cima, né? Tem esse margem alto e não fica acima da abertura, pau! A gente tem que vir batendo, perdendo a abertura, porque aí aqueles que tentaram trazer o mercado pra cima, tecnicamente perderam a briga, né? Perderam aí, perderam o conflito. E aí, com certeza, quando ele começa a cair, né? Esses players que seguraram na abertura com o mercado mais pra cima, acaba se estopando. E aí vem esse movimento certíssimo, certíssimo aí, movimento de stop aí, trazendo já abaixo do ajuste, mudando a tensão de alta pra baixo, né? E trazendo ali perto das mínimas. Meu, perfeito! Foi o movimento que eu fiz. Foi o movimento que eu fiz mesmo. Eu esperei ele perder a abertura, na hora que perdeu o ajuste anterior, a gente tentou trabalhar vendido. Ô, Bombom! Perfeito! É, o Quindor Vermelho aqui com a gente. Perfeito! Tecnicamente mandou bem, cara. Quindor Vermelho, hein? Boa! Ô, Bombom! O dólar, ele tá tão claro quanto o índice na sua variação movimento? Eu queria a sua análise sobre o câmbio, Bombom. Bora! Vamos lá, então, assim. O dólar, tecnicamente, ele tá muito estressado esses dias, né, cara? Ele tava estressadinho, cara. Junto com os DIs, né, também, né? Os DIs também ficaram muito pra cima, hein? Bem, bem, bem forte. Ontem, né, deu uma refrescada nos DIs, deu uma refrescada também no dólar. Mas, assim, o dólar tem um ponto importante que acontece. E, tecnicamente, assim, não tecnicamente, mas o mercado tá mostrando que é um dólar pra cima. Infelizmente, né? Por enquanto que a gente não tiver nenhum tipo de intervenção no Banco Central, uma clareza mais sobre a questão da economia, a questão dos gastos, algumas coisas internas que o Brasil tem aí referente a isso, né? O investidor, ele fica um pouco com medo, né, de estar investindo. E tem, sim, uma funda de capital. Isso que foi falado na sexta-feira passada. Sexta-feira passada, a gente viu os dados aí. Na segunda, na verdade, né? Na segunda-feira, a gente viu os dados aí que, na semana passada, saiu muito, né? Foi uma fuga de capital muito grande. E, sempre que a gente falar que tem fuga de capital, é menos dólar na economia. Com menos dólar na economia, é dólar pra cima, cara. Não tem jeito. Então, assim, tecnicamente, agora falando de preço, tá? Pra quem é trader, pra quem tá operando, pra quem sabe o ponto de comprar, ponto de vender, a gente tem um ponto muito importante no dólar, justamente nessa meiuca aqui do 500, tá? Nessa 5,250. Ó, 5,250. Ó, perdão, 500. O 50, galera. 5,250 é um ponto importante no dólar. É um ponto que não tinha passado aí, ontem à tarde, ó. Eu até rabiscuei pra galera que tava dentro de a gente fazendo um estudo. Não tinha passado à tarde, né? Não tinha passado ontem à tarde, dessa região do 5,250. E aí, quando hoje, né? Hoje, vamos dar um zoom aqui, ó. Quando hoje ele já passa acima do 50, galera, já vem bater perto do ajuste anterior aqui, o 61, né? Tecnicamente, ajuste aqui, atual aqui, anterior aqui. Então, ele ficou trabalhando muito entre o ajuste atual e o ajuste anterior. A gente sabe que o preço de ajuste é muito importante pro dólar, porque o dólar realmente é o preço. Então, os players, eles ficam mesmo meio que conectado com o preço de ajuste, porque são preços que eles vão ser liquidados. Ou eles vão pagar, ou eles vão receber no ajuste. Então, tecnicamente, aí, toda vez que ele ficou acima do 50, né? E principalmente acima do ajuste anterior, ele dá uma continuação no movimento. O movimento que não aconteceu ontem, né? De alta, ó. Que depois que ele perdeu o ajuste, ele veio pra baixo e não ficou acima do 50. Ficando acima do 50, acima do 60, era compra, 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 compra. A máxima anterior era o 5,295. Ele bateu o 85 e voltou. Agora, ficou brigando pertinho do 60. Vamos ficar esperto aqui. Tecnicamente, essa região que tá trabalhando agora do 50 é uma região de briga. É como se fosse um divisor de águas. Ficando acima do 50, ficando abaixo do 50, ele pode voltar pras mínimas aqui, ó. Nessa região do 38. Agora, se ele voltar acima dessa região do 60, 50, né? E ganhar esse 60, que era a gente anterior, com certeza aí, é dólar pra cima, tá? Tentando buscar essa máxima. Então, eu acredito assim, que agora, tá, Medina? Agora, pra quem tá operando agora, e assistindo a gente aqui, nessa audiência linda aqui da DC News, tem que esperar realmente ele escolher pra cima, acima dos 60, pra gente voltar de novo, uma força compradora pela tensão de alta, e pra baixo, é de fato perdendo essa região dos 50, com o alvo no 40, tá bom? Boa! Central põe no bolso, Márcio Bombom aqui com a gente, que demais, Bombom! Obrigado, hein, pela sua participação conosco, e na semana que vem tem mais, Bombom! Medina, só uma coisinha, cara, só lembrando, cara, nesses dias, só pra dar um ao vivo pra galera, hein, nesses dias de muita volatilidade, turma, fez day trade, cara, né, fez parcial, tá andando, parou de andar a posição pra frente, cara, zera, põe no bolso, e vai ser feliz. Essa é a mensagem, zera, põe no bolso, e vai ser feliz. Valeu, meu grande Medina, um grande abraço! Valeu, Márcio Bombom, aqui com a gente, Central põe no bolso, no Tarde TC News, 4 horas e 35 minutos. A gente vai falar mais a respeito de dólar aqui, entre outros pontos do dia também, do noticiário, com o nosso Alex Martins, já conectado. Tudo certo, Alex? Como vai? Boa tarde! Fala, Medina, boa tarde, boa tarde a todos do TC News, tudo jóia? Tudo certo por aqui, ô Alex. Hoje, um dia em que o mercado tava esperando tanto, né, a coletiva do Roberto Campos Neto com o Fernando Haddad, lá no G20, né, Alex? Mas as declarações foram bem parecidas, do que já estão sendo dito há um tempo já, né, Alex? Acabou frustrando um pouquinho? Queria um pouco dar a sua análise a respeito do dia de hoje. Não, eu acho que é o que você falou, bem alinhado com o que o mercado já esperava. Acho que o que o mercado queria, de repente, escutar um pouquinho mais entre Haddad e Campos Neto, era justamente se Campos Neto poderia estar com uma visão mais desalinhada em relação à Haddad e, principalmente, né, se eles tocariam num ponto aí, que é um calcanhar de Aquiles entre os dois, que é o fiscal, né? Então, não aconteceu, muito pelo contrário, a gente viu aí um discurso entre os dois muito alinhado, provavelmente, né, até se prepararam pra falar junto e aí não surpreendeu muito o mercado. Eu acho que o que mais surpreendeu em termos de fala, né, até pelos bastidores do mercado, foi mais a fala do Tony Volpon, Tony Volpon, que já foi diretor do Banco Central, que antes, né, dessa reprecificação toda que a gente viu aí no DI, também lá fora, era um defensor de que o Banco Central deveria até acelerar os cortes, né, em relação ao movimento de corte de juros que a gente tinha até com o Farrin Guinness, dizendo que em algum momento ele até que teria que cortar 0,75 e surpreendeu hoje com uma fala de que se o Copom fosse hoje não poderia cortar. Acho que surpreendeu mais a fala do Tony Volpon, né, pra quem conhece ele e acompanha, do que propriamente o discurso bem alinhado, bem sincronizado aí entre Haddad e Campos Neto, Medina. E você concorda com as declarações do Tony Volpon, ou Alex? Ele disse que pelo cenário atual não há espaço pro BC cortar a Selic aqui, Alex. Não, eu, 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 claro, né, respeito demais o Tony Volpon, sou um seguidor dele, mas eu acho que se você tem, né, um banco central que, querendo ou não, né, chegou a botar um foreguinance aí de 0,50 no plural ainda, nas próximas reuniões, né, cortes da mesma magnitude, você não pode simplesmente, né, inclusive, lembrando que a última reunião ele até colocou, né, se não tivermos nenhuma surpresa, um corte da mesma magnitude poderá até ser contratado. Houve alguma mudança, sim, mas nada que justifique você não dar um corte, até porque você, a gente tem que lembrar que nós tivemos um IPCA benigno, um IGP-10 que foi divulgado até agora com uma queda maior que o anterior, então, assim, não dá para a gente imaginar que nós não estamos tendo evolução, né, no cenário de inflação interna. Você pode, né, Medina, de repente, até questionar o efeito de contaminação em relação ao que pode ser exportado, né, de inflação do externo para cá, principalmente depois desse repique do dólar saindo aí de níveis até abaixo de R$ 5,00 para 5,00, níveis de R$ 5,30 e até mesmo o trigo, né, lembrando que o trigo e o dólar são dois ativos que têm um impacto significativo e muito rápido na inflação, né, então, não dá para a gente desconsiderar que houve evolução e monitorar esses dois ativos, não justifica do nada, não é do nada, mas, assim, em um tempo, em um curto espaço de tempo, você tirar, né, uma previsibilidade de corte de 0,50, né, não que vai dar o 0,50, mas o 0,25 de corte é completamente factível e acho que o mercado é o que o mercado espera, Medina. O Alex, ainda nas declarações do Roberto Campos Neto, né, ele meio que minimizou, o Alex, a não intervenção do Banco Central no câmbio, né, o BC não interferiu no câmbio e o presidente do BC minimizou essa situação, você acha que valeria uma intervenção do Banco Central com o dólar nesse patamar de 5,25, o Alex? O Roberto Campos Neto disse que o BC só interfere quando há mau funcionamento, mas eu tenho detalhes sobre o que seria um mau funcionamento, Alex. É, na minha visão, Medina, você tem aí um discurso técnico, né, mas com um, vamos dizer assim, uma interpretação da seguinte maneira, ema, 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 cada um com seus problemas, o que eu quero dizer? Olha, eu não vou usar, né, eu aqui o câmbio para segurar, né, um ataque, de repente, a moeda por conta de um aumento de risco do fiscal, né, então, a visão, né, de quem está de fora é justamente essa, se você for olhar em relação ao comportamento da moeda, justificaria lá atrás, né, ainda mais porque ele fez um leilão de 1 bi para atender uma demanda de um vencimento de uma NTNA e não fez nenhuma intervenção para, de repente, segurar, né, uma alta mais forte e que, na minha visão, por mais que ele possa interpretar, né, que não houve uma desfuncionalidade no mercado, a gente tem que lembrar que existia, assim, uma, um for guidance de melhora em relação à economia interna, ou seja, se existia essa visão de melhora, quem deu essa visão foi o Banco Central e o câmbio reflete justamente essa visão que acaba sendo direcionada para o mercado. As coisas mudaram? Mudaram. O Banco Central tem culpa? Não, mas ele é, de repente, um dos players que pode amenizar o estrago como a gente viu na indústria multimercado. A gente tem cotas de fundos aí que de terça para quarta foram penalizadas e penalizadas bruscamente, não só no dólar, mas também na taxa de juros e aconteceu o que aconteceu, penalizou a indústria como um todo. Isso para a indústria não é bom, né, por quê? Porque nós já vemos, nós já estamos vindo aí de um cenário onde você tem multimercados fechando a rodo a cada dia e aí quando você tem mais um movimento como esse que acaba machucando demais a indústria de fundos, você acaba deixando de ter aí novos participantes, quanto mais segurando aqueles que já estão no mercado. Então, uma situação que ele pode entender que não houve uma desfuncionalidade, mas nós estávamos vindo de uma estabilidade da moeda há muito tempo. O dólar ficou muito tempo travado entre aqueles R$ 4,95 e R$ 5,00. Quando de repente explode ali para R$ 5,30, nós estamos falando de uma abertura significativa. Então, na minha visão, houve sim uma desfuncionalidade por conta de guidance, ou seja, por conta de direcionamento e você poderia de repente até amenizar o impacto dessa alta sem trazer de repente essa visão de que você estaria usando o câmbio para evitar o câmbio para de repente passar uma visão artificial de que o fiscal não foi tão ruim. Eu acho que você poderia trazer essa previsibilidade sem ter estragado tanto a situação do real, Medina. O Alex, ainda sobre câmbio, Roberto Constantino aqui no nosso YouTube, ele disse que hoje a correlação real e peso mexicano foi muito mais forte que o normal. Estava vendo aqui no Profit, no ranking de moedas, e aí o real em comparação ao peso, ele desvaloriza 0,14%, ou melhor, o peso se desvaloriza 0,14% hoje em relação ao real. E aí ele pergunta se existe algum motivo específico sobre isso, Alex? Olha, existe uma operação, Medina, que chama cross de moeda. O que é o cross de moeda? Muitas vezes você tem uma posição em real, vamos dizer, você está comprado em real, e você pode muitas vezes travar essa operação vendendo, por exemplo, o peso mexicano. Você tem, claro, um spread que ele costuma trabalhar, e aí conforme esse spread vai se abrindo ou fechando, você vai aumentando ou desmontando essa posição. O que a gente tem escutado de quem faz esse cross de moeda, lembrando, os grandes bancos, as grandes tesourarias, tem uma área específica de cross trading, que é justamente esse tipo de operação. Você pode ter aí um cross trading com café aqui, com café Nova York, você pode ter aí, são áreas que tendem a trabalhar mais com operações travado. Só que quando você tem um efeito em relação a uma das pernas, e aí eu cito o real, como a gente viu em relação ao fiscal, você tem um ajuste muito forte na moeda, como você viu essa semana, você acaba tendo também um desmonte desse cross e faz com que de repente essa correlação ela tende a ficar um pouco mais justa, ela tende a andar mais próximo e é até mais visível no tique-a-tique. O que é o tique-a-tique? É aquele candle a cada cinco minutos, a cada meia hora, ele tende a ficar mais próximo em relação aos movimentos intradiários. Mas não quer dizer que a economia de um ou de outro está muito parecida, é mais um, vamos dizer assim, um movimento técnico por conta dessas montagens de operações e quando você tem um ponto macroeconômico que de repente muda o estrutural de uma das moedas, você tem que se reajustar porque a exposição em uma perna que pode de repente gerar mais prejuízo do que a outra, você tem que rebalancear esse tipo de operação. Então, acho que é mais um movimento de desmontagem de cross de moeda entre peso mexicano e real do que algum outro ponto mais específico, Medina. Perfeito. Alex, obrigado, viu, pela sua participação aqui conosco, um forte abraço a você e até a próxima Alex. Valeu, Medina, eu que agradeço, boa tarde a todos, bom final de pregão, valeu. Valeu, Alex Martins aqui conosco analisando as tendências do mercado no dia quatro e quarenta e sete. Você sabe que sempre por volta dessa faixa de horário a gente está recebendo aqui no nosso programa o Rafael Antony para poder fazer análise a respeito de índice e de dólar e também responder algumas perguntas da nossa audiência. Tudo certo, Rafael? Como vai? Boa tarde. Muito boa tarde, Medina, boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui novamente contribuindo e aprendendo um pouquinho com vocês. Eu que agradeço a participação aqui do nosso Rafael, bem legal, o Rafael que utiliza a ferramenta chamada Market Profile que analisa os determinados ativos e a gente está aqui para aprender com ele, para também ver um pouco da visão dele sobre o dia para índice e dólar. Rafael, vamos começar pelo índice. A gente tem o índice numa queda, tivemos a mudança do contrato do índice futuro está ali perto da estabilidade e aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa análise para a gente ir conversando no programa de hoje, Rafael. Maravilha, maravilha. O índice fez a rolagem ontem, esse aqui é o gráfico do índice pelo TPO Profile, pelo Market Profile. Esse aqui é o dia de hoje, tá gente? O que aconteceu, deixa eu mudar aqui para a gente ter um cenário aberto, o que aconteceu no dia de hoje na prática? Eu particularmente esperava que ele poderia fazer um movimento um pouquinho mais abaixo, nós falamos inclusive isso ontem, que ele poderia movimentar para próximo aqui do 124,800, porque isso levaria o IBOV a um limite do 123,300, porque o IBOV está 1.700 pontos abaixo do índice, porque é o diferencial de juros para dois meses. Então, a gente tem essa limitação de movimentação, ele trabalhou lateralizado ao longo do dia, tentou ficar, se sustentar no movimento autista, acabou fazendo o movimento para baixo e agora está meio que aqui no meio do caminho. esse é um movimento confortável, porque se nós pararmos aqui para fazer essa leitura, nós estamos presos dentro desse cenário lateralizado dos quatro pregões para trás. Então, é um local muito confortável para o índice trabalhar e ele vai precisar de bastante força para continuar o movimento baixista. A gente está tendo uma sensação em conjunto com o dólar que o índice chegou no fundo e ele precisa de realmente reajustar as posições para continuar o movimento baixista e o dólar lá, no caso, no movimento para cima que a gente vai ver daqui a pouco. E é sempre bom, né, Rafael, na conversa, a gente sempre tem aqueles passinhos para trás para a nossa audiência rotativa também entender como é que funciona essa ferramenta. Só para a gente relembrar e aí você pode me corrigir também, quando a gente coloca na tela o gráfico, Andres, para você colocar ali na tela a imagem, a gente observa que é por... São letras ali, o pessoal olha assim, opa, o que é isso? São letras, mas está demonstrando qual o valor? O Andres colocou ali na tela, eu queria que você explicasse novamente. E aí você me explica, quanto maior o número de letras, o que ela significa, Rafael? Explica para a gente. Maravilha. Ó, essas letras, elas são dispostas de meia e meia hora. Então, a letra A, às nove da manhã, a letra B, às nove e trinta, a letra C, às dez horas. Então, de meia e meia hora, nós temos a disposição de uma nova letra. E à medida que o mercado vai movimentando, ele vai trazendo essa característica de formação de uma figura, de um desenho. Então, quando nós temos uma formação gráfica de uma figura, por exemplo, como essa barriga aqui, o que nós entendemos? Que o mercado ficou ao longo do dia, por muitas e muitas horas, porque nós temos um acúmulo grande de letras, acumulando nessa região. Isso quer dizer que não existe a demanda pontual de um participante ou outro. A demanda, ela é de todos os participantes que estão aceitando negociar ali. Por isso que o mercado ficou ali por mais tempo. Então, isso traz para a gente a referência que os institucionais aceitaram negociar nesses níveis de preço e quando o mercado sai dessas regiões e volta para ela, essas regiões servem como fortes suportes ou resistências para sustentar a movimentação do mercado. É como se os institucionais estivessem remontando as suas posições com base nessa necessidade. Então, o mercado onde nós temos acumulações anteriores, ele tende a ficar preso. Ele tem essa dificuldade de sair porque é uma região de aceitação, tanto do comprador quanto do vendedor. Hoje, Rafael, a gente vê que a acumulação é menor do que do pregão anterior, quando a gente observa o gráfico de hoje. se você trazer para a gente, ele faz duas barriguinhas, ali, isso, aí. Isso tem algum significado? Tem, tem um significado sim. Isso mostra um mercado direcional. Isso quer dizer que no primeiro momento ele acumulou aqui em cima durante algumas horas, depois de perdida essa região, ele passa para a região de baixo, continua acumulando e esse diferencial entre as duas regiões se torna um suporte ou no caso aqui que é uma movimentação baixista se torna uma resistência. Então, ele tem dificuldade para voltar para essa região anterior aqui, tendo em vista que ele já perdeu essa região, agora ele acumula aqui embaixo. A região que ele tem dificuldade de voltar está em qual patamar, Rafael? Essa parte de cima. É. Aqui, essa região ela trabalhou no primeiro momento, mas já foi perdida. Então, o mercado agora ele tenta trabalhar apenas nessa região aqui tendo dificuldade de voltar para essa. que é o 125.600. Por volta do 125.800 ali é meio que o divisor de águas onde ele está trabalhando agora. Legal, legal. Bom, se a gente colocar rapidinho, se a gente colocar aqui um candlestick vai ficar mais fácil da gente enxergar esse movimento rapidinho. Claro. Vocês podem perceber perceber que se a gente traçar uma linha mais ou menos aqui, ele trabalha aqui durante um período de tempo, ele perde, agora ele volta para trabalhar a outra região. Então, ele divide em duas maneiras o dia. Boa, isso aí. Rafael Antônio aqui conosco explicando como é que funciona a ferramenta Market Profile e também trazendo a visão dele para tanto índice quanto dólar. Ontem, Rafael, a gente prometeu que também isso ia mostrar como analisar até ações através dessa ferramenta. A gente pode até trazer algum destaque do dia de hoje, como por exemplo, do noticiário, temos a Azul, que está caindo firme, quase 4% agora, R$10,05 para a Azul no momento que o Ibovespa está perto da estabilidade e perto do lesão de fechamento. E aí, o que a gente pode observar na ação de Azul através do Market Profile? Maravilha. A Azul está fazendo um movimento, vou pegar uma linha reta aqui, um movimento direcional de baixa. Esse aqui é um gráfico diário, então, cada dia corresponde a um dia trabalhado e nós vamos perceber uma situação diferente aqui. Na hora que ele chega nesse fundo, ele marca um fundo, mas volta para trabalhar acima dessa região. Aqui eu tenho uma outra barriga, vou dar um zoom aqui para a gente estruturar melhor para vocês entenderem, para a gente entender de maneira geral esse fundo. Então, ele marca aqui agora uma outra barriga. Então, ontem ele tenta fazer essa reação trabalhando acima ou junto com a região valorosa. Então, hoje ele abre, faz a primeira hora, aqui, vai lá para cima, volta aqui para o meio e agora está meio lateralizado. Então, a gente não tem aquele formato em B que a gente teve no índice, mostrando a continuação da tendência. E nós temos um fundo que está um pouco mais abaixo do que o que aconteceu lá no dia 16, mas em contrapartida ele não parece ter essa acumulação tão forte assim. Então, o que a gente pode esperar para o próximo pregão? Essa barriga aqui, foi a barriga onde os institucionais aceitaram trabalhar. Então, o que nós temos que ficar espertos? Se o mercado abrir abaixo dessa região, essa barriga se torna uma forte resistência. E aí, ele tende a diminuir a sua velocidade de movimentação e continuar, talvez, um movimento baixista. Então, aqui vira uma resistência. Se esse mercado amanhã já abrir acima dessa região, aqui nós potencialmente teremos um suporte e aí ele não vai ter força para fazer novas mínimas e aí ele volta a trabalhar essas regiões aqui, de máxima. Então, o que eu sugiro para nós fazermos isso aqui? É contextualizar o quanto o ativo trabalha todos os dias, fazer uma média dos últimos cinco pregões. Então, vamos supor, ele trabalha 80 centavos todos os dias. eu pego essa média e aí entendo que hoje ele pode trabalhar, por exemplo, 80 centavos. Então, se ele abre aqui realmente ao fundo, eu projeto esses 80 centavos para cima e pego os dias anteriores que ele marcou as referências para eu usar também como referência de trabalho nesse mercado. Então, a abertura amanhã vai ser importante para continuar uma potencial movimentação baixista, mas para uma retração. Pelo que a gente está vendo aqui, sem colocar mais outras informações para ajudar no contexto, eu acho que ele pode estar enfraquecendo esse movimento e lateralizar também para decidir o que vai fazer. Excelente. Rafael, para a gente finalizar aqui hoje, ficou faltando, a gente falou bastante do índice, mas no dólar, através da ferramenta, qualquer análise que você faz para o dólar, tem mais um dia de alta hoje. isso. Por mais que a gente tenha essa sensação, essa sensibilidade de forte e alta no dólar, olha que interessante os desenhos que o ativo nos deixa, ele nos deixa uma lateralização. Então, a gente tem essa sensação que o dólar está subindo e etc., mas na prática nós estamos trabalhando um cenário de acumulação no topo para decidir também o que ele vai fazer. Então, a gente tem o índice lá próximo do fundo, o índice não está tão no fundo por conta da virada de contrato, então a gente tem os juros inseridos ali, mas o dólar não teve essa virada no curto prazo. Então, nós temos o dólar exatamente no topo. Aqui, quanto mais o mercado trabalha lateralizado, mais forte ele vai se mostrando essa nova região, porque se eu somo um, dois, três pregões, 300 mil contratos em cada pregão já tem o próximo a um milhão de contratos. Então, quer dizer que depois desse movimento forte, aqui eu tenho um reajuste dos grandes participantes de quase um milhão de contratos. Então, aqui vai ser referência de forte fundo ou forte topo. Como assim, Antony? Se esse mercado subir demais para cima, quando ele volta nesses níveis, os participantes que trabalharam aqui por três dias seguidos vão aceitar negociar nesses níveis de preço e não deixar ele cair mais. E se ele faz um movimento para baixo, aqui se torna uma forte resistência. Então, aqui nós podemos traçar pontos que são chamados de pontos do profile, pontos sustentados e estruturais do dólar. Então, vamos marcar essa região aí. A região está muito grande. Vou trazer amanhã um ponto mais alinhado e ajustado aqui no meio para a gente ter como referência de suporte e resistência para um cenário até macro, para um cenário a médio e longo prazo. Boa, Rafael. Quero agradecer muito a sua participação aqui conosco e é claro, a galera que está conhecendo aqui a gente vai tirando as dúvidas e até retomando alguns passos, relembrando para a galera aí aos poucos entendendo aqui com a gente e também aproveitar a sua análise sobre os ativos. Rafael, um grande abraço para você e até amanhã. eu quero agradecer demais a presença. Essa pergunta do peso mexicano foi muito interessante. Amanhã eu quero fazer um contexto sobre ela também. Então a audiência que perguntou para o Alex mais cedo, vem amanhã que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto rapidinho. Excelente. Bom, Rafael. Obrigado, gente. Forte abraço. Obrigado, Rafael Antony conosco aqui no Tarde TC News. TC News. Seu resultado é nossa marca. Tarde TC News.